Fala, seus doidinhos! Tudo bom com vocês? Aqui novamente, nossa mente, novamente o nosso amigo Batata, pra dar sorte. E aqui mais um Triple Pack, vestido de pau-deia. Vamos ver se nesse aqui a gente tem sorte. Vamos lá, já dei aquela adiantada de sempre aqui. Vou colocar o cortezinho na lateral. Vamos lá. Caiu todos, fica aqui. Cartinha que sempre vem. Aqui os três pacotes, os três boosters. E o nosso Shine, aqui o nosso Shine, o Fidul, o Cachorrinho, o Pãozinho, Shine, as estrelinhas ali são Shine. Fica aqui, vamos lá. Primeiro Booster, primeiro pacote, e ver se a gente tem sorte. Sharkadete. Chlobupus. Scraft. Bonitinho o Scraft. Nossa, veio dois. Spoiler. Gimigul, dentro do baúzinho de tesouro. Mimikyu. E a energia é tipo fogo. Meu Deus, que spoiler. Primeiro não deu bom. Bora ver o segundo. Segundo pacote, segundo booster. Segundo, de novo, o Gimigul. O Lapras, que bonito esse Lapras. Clive. Natu. Estudante de Paldeia. Mais uma outra rara, mas a gente já conseguiu essa repetida. Essa aqui é repetida. E a energiazinha é tipo lutador. É uma outra rara dos estudantes. Olha só, a arte é bem bonita. Mas é uma repetida, podia vir uma que a gente não tem. Mas fica bem aqui pra dar sorte. Cadê o batata? Vou mostrar aqui a batata. Fica aqui. Pronto. Do lado do nosso Shiny. E vamos para o último booster aqui do Pikachu. Vamos lá, Pikachu. Dá só cheio pra nós. Vamos com o batata. O booster é um jantadri. Vamos ver se deu bom. Tirar a cartinha aqui que sempre vem dos códigos. Olha, Flit. Que pokémonzinho bonitinho. Olha só. Noemia. Pikachu. Que arte bonita do Pikachu. Kengar. Outra bola. E Scraggy. É isso, galerinha. Veio uma outra rara só. Aqui o nosso Shiny. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Caiu a carta. É isso. Falou. Seus doidinhos. Adeus. Tchau.